Volkswagen do Brasil chega a 3 milhões e meio de veículos exportados em sua história e comemora a liderança nos embarques em 2016. Veja na reportagem. A Volkswagen do Brasil chega a 3,5 milhões de veículos exportados em sua história e comemora a liderança nos embarques em 2016. Maior exportadora da história do país, a empresa também foi a líder nos embarques no ano passado com 107.322 unidades enviadas para 17 países. Em 2016, a empresa iniciou os embarques do Novo Gol, do Novo Voyage, da Nova Saveiro para países da América do Sul e América Central. Esse ano, a Volkswagen do Brasil deve atuar ainda mais intensamente nos mercados da América do Sul, América Central e Caribe. O modelo mais exportado em 2016 foi o Gol, com 49.911 unidades, seguido do Up, com 20.318 unidades, depois o Voyage, 17.512 unidades e a Saveiro, 12.443 unidades. O principal mercado externo da marca continua sendo a Argentina, com 57.555 unidades embarcadas. A Volkswagen foi, mais uma vez, a marca líder em vendas no país vizinho. Em 2016, a Volkswagen iniciou as exportações do Novo Gol, Novo Voyage e Nova Saveiro, lançados no ano passado, para países como Argentina, México, Bolívia, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai e Paraguai. A Nova Saveiro também abriu um novo mercado, passando a ser exportada para a Jamaica. A marca também iniciou a exportação do Novo Gol e Nova Saveiro para Honduras, do Novo Gol para Curaçal e da Nova Saveiro para o Panamá. As exportações da Volkswagen do Brasil começaram em fevereiro de 1970, quando 13 unidades dos modelos Kombi e Variante foram exportadas para o México e países da América do Sul. 3 A Música Música Legenda Adriana Zanotto